Ô, Tassi, os meninos e meninas veio assim, tipo, pensado ou do nada? Do nada, do nada. Não sei, aconteceu. Acho que eu, eu acredito, porque faz muito tempo, gente, faz, sei lá, uns 11, 12. Caramba, é muito tempo. Acho que eu comecei, olá meninas. Aí depois, tinha uns meninos que falavam, poxa, Tassi, tô aqui. Aí surgiu, olá meninas e meninos. Aí ficou, tipo, coisa. Como que é seu público, assim? Gente, é muito variado. É tipo, mas é muito mulher, eu digo. Então, eu acho que antes era bastante meninas. Depois tinha uns meninos. Hoje é muito família. Então, hoje, por exemplo, às vezes eu encontro avós que me seguem. Ai, gosto muito da sua família. Aí eu fico, tipo, ai, que você... Que a rotina, né, que você mostra é super legal e é uma coisa que... É família mesmo, né? Então, hoje, acho que é de tudo, assim. Não é só as meninas adolescentes, como tem mães, aí tem as avós. Porque aí tem muito as meninas que passam pra família. Aí começa a assistir. E também tem a galera, as meninas e os meninos que cresceram com você, né? Que cresceram junto com você. Então, às vezes tinha a sua idade, tipo... E ainda tem a sua idade, então já estão na fase de casar até filho, né? Sim, aham, muito legal. E esses dias eu encontrei uma leitora minha super... Que tirou uma foto comigo há sete anos atrás. Ela tinha dez anos. Então, uma criança. Aí hoje ela é toda mulherão. Eu, meu Deus, que loucura! E eu continuo a mesma, sabe? Não, maravilhosa. Porque, gente, dorme no formol, né? Ah, não, não, não. É igualzinha. Que isso? Mas achei bem doido. Gente, você é intacta. Parece que, assim, é a mesma pessoa. É sério. Mas é que eu comecei novinha também, né? É, mas continua. Você começou há quantos anos na internet? É, novinha entre aspas. Porque eu comecei, acho que com... 19, 20. Ah, nova. É que hoje em dia, novinha, tipo... As meninas estão começando com 13, né? É... É...